E aí Agora eu quero saber por que as duas tá aqui na frente da minha casa e eu quero saber Não cara, não tem nada Ah não, não Pras duas tá aqui na frente da minha casa, essas horas aqui ó Que horas são? 4h31 Ah chegou errado, chegou errado Não, não chegou errado, porque eu conheço muito bem que não chegou. O que está acontecendo, Duda? Nada, não. Quero saber o que está rolando. Deixa eu falar. Não, para as duas estarem aqui. Deixa eu só falar. Para vocês duas estarem aqui, uma morena e uma loira, é porque alguma coisa está acontecendo. E eu até já desconfio do que é. Mas eu vou deixar vocês falarem. Vai falar. Você vai falar ou eu não vou falar? Pode falar, vai. Tá, ela é a bolsa do tomelhinho. Pronto, eu sabia. Eu sabia, cara. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Um passarinho me contou. Tá, e aí? Onde é que eu entro nessa história? Eu não estou entendendo. É, você é o cupido, né? Eu sou o cupido, né? Eu sou o cupido. Por que vocês vêm aqui para me procurar para isso? Faz tempo já? Agora você falou que é contigo. Não, faz um tempinho, né? Não faz tempo. Ah, e como é que foi? Começou como? Como assim, por Whatsapp? Não, a gente se conheceu aqui quando eu fui amiga da Duda. E a gente conversou assim na bolsa. A gente vai ficar bem. Ah, então vocês já ficaram. Ah, você ninguém viu na live nenhum. Na festa do Vitinho. Tá, olha. O parê é o seguinte, ó. Pelo que eu sei, você não mora aqui no bairro. Você é de outra cidade, inclusive. De Itajaí, exatamente. Então, e você só vem para cá quando a Duda chama? Não, eu me chamo mesmo. Ela se convida. Ela me convida. Ah, tá bom, tá bom. Tudo bem. Tá, beleza. Porque é o seguinte, galera. A Alice, ela não é daqui, tá ligado? Ela é de outra cidade, basicamente, tá ligado? E vem para cá só quando ela quer mesmo, entendeu? E o Tomelinho, pelo que eu sei, ele mora aqui no bairro. Ele é aqui do bairro, né? Parece que os moleques aqui do bairro aqui estão destroçando o coração, né? Tá todo mundo, né? É o Tomelinho, é o Vitinho, é o Caetano, né? Tá todo mundo aqui, né? Mas tudo bem. Olha, ele sabe disso aí? Ele sabe que você... Ah, não sabe. Ah, que legal. E você vai ajudar, entendeu? Ah, por que que eu vou ajudar? Porque tu é amigo dele. Tu é cupido, entendeu? Lá vou eu. Eu não consegui ajudar ela, então, aqui, pra tu ajudar ela. Ah, você não conseguiu ajudar ela e eu tenho que fazer isso acontecer. Eu vou falar com ele. E você? Tá, e o que que eu ganho em troca? Ih, é com ela ou não? Não, eu tenho que ganhar alguma coisa em troca. O quê? Uma perda de mão? Não, né? Nem vem com essa. Nem vem com essa. E você tá me devendo 10 reais? É, não, não vem com essa. Você tá me devendo 10 reais ainda? Eu não tô zoando, tô falando sério, uai. O que que eu vou ganhar em troca? É, pode dar a risada que você quiser. O que que eu vou ganhar em troca? Cara, e agora? E o que? Ah, agora chegamos ao negócio. Legal, o que que eu quero? Ai, eu quero muito dinheiro. Não, tô brincando. Ah, eu não vou pensar. Tá, depois você me paga, tá? Tá, eu, sério, eu vou ter que ir lá na casa dele conversar com ele. Sim. Fazer o quê? Tá, né? Você vai. Não tem escolha. A gente vai esperar aqui. Você vai falar pra gente o que que ele falou. Ah, vocês vão esperar aqui. Vocês não vão comigo. A gente tem que ir contigo? Quer que a gente vá contigo? Não. Tá, não, vai. Deixa que eu vou sozinho. Isso, isso, isso. Melhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Me aguardem aqui, tá? Eu vou a pé mesmo, tá? Eu vou a pé mesmo, tá? Tudo bem. Eu vou a pé mesmo. Tá tudo certo. Olha, eu nem deveria estar fazendo isso, tá, Tomelinho? Mas me encontra ali perto do campinho daqui a uns 5 minutos, mais ou menos, tá? No máximo. Eu não vou ficar esperando muito tempo, não. Eu tenho uma novidade boa pra você. Eu acho que você vai gostar. Quer dizer, eu acho, né? Pronto. Vamos, meu Deus. Ei, ei, ei. Cadê o Tomelinho? Ah, tá vindo ali, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Tomelinho, tá vindo aí? Pronto. Ah, muito bem. Aí tá o bonde dos três, né? Com você, vem o que eu preciso falar, ô. O teu grau nem saiu grau nenhum, né? Não, na verdade eu chamei ele, né? Você que trouxe o bonde junto, né? Pronto. Ei, eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Senhorzinho mesmo, é. Não adianta rir, tira... Cara, e aí? Você não tem nada pra me falar, não? Sobre? Hã? Acho que ele já sabe. Não, todo mundo já sabe. Não vamos deixar, vamos deixar de ser... Ficar fazendo besteira aqui, falando besteira. Todo mundo já sabe. Oi? Boa, moça? Bem, firmeza? Tudo? Só cumprimentei. Só cumprimentei. Deu, deu. Não posso dar um oi agora pras pessoas na rua? Nada. É, pronto. Tá, e aí? Não vai falar nada? Sobre... Sobre... Ah, os moleques já sabem. Alice. É só isso que eu tenho que saber falar. Seu web namoro. Seu web namoro. Seu web namoro. Que é o seguinte, a gente sabe que ela mora em outra cidade. Web beijo. Tá, ó, o bagulho é o seguinte. Tá solteiro ou não tá solteiro? Solteiro. Tá solteiro, tá na pista. Tá, e a parada é o seguinte. E aí? Eu sei que vocês já ficaram, já. Sim, já rolou ficaram. O quê? Já rolou coisa. É, já rolou... E aí, vai pra frente ou não vai pra frente? Se ela quiser, vai pra frente. Se ela quiser, vai pra frente, né? Tá indo mais pra trás. Tá indo mais pra trás. O cara nem namora, tá falando do outro. Tá, o bagulho é o seguinte. Simpá, ó, eu fui convocado. Eu, o Oliveira, eu fui convocado. Porque vocês não estão ligados, eu estou conhecido como... Como cupida aqui do bairro, né? Pronto. E parece que tá surgindo, quem sabe, um novo casal. Aí, se depender de você e depender dela, é tudo certo. É que a gente não sabe. Porque essa vida é muito louca e o processo é lento, o bagulho é louco. Se as coisas der certas, surge um novo casal. Se não der, não surge. É isso mesmo? Isso. Só que e aí? E aí? E aí? Quem que vai... Quem? Será que fizer o quê? Ih, o bagulho tá louco, então. Mas tu tem que pensar no dinheiro do Uber, tá? Que é longe. É, o bagulho é longe. O bagulho é longe. Não dá pra ir todo dia também. Tem que pensar nisso. E esse negócio de web namoro não vira, mano. De bike mesmo, galera? Você vai de bike pela BR, mano. Você tá ligado? Sabe quantos quilômetros é até lá, velho? É 20 quilômetros até lá. Você vai de bike pela BR até lá. Pela BR até lá. Web namoro e web corno. Piada. Ô, mano, ô, ô, ô. O quê? Ô, 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 ô. O quê? Você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Eu tenho uma passagem. Ela vem pra cá quase todo final de semana. É, é, é. Então, aí que tá. Porque é o seguinte, ó. Eu tava falando pra vocês, galera, que a parada é a seguinte. A Alice, ela mora em outra cidade, tá? Eu já falei pra vocês. Então, tipo assim, ó. Esse relacionamento acontecer é mais complicado do que parece. Só que a Alice, ela vem pra cá direto, entendeu? Tipo, quase, quase, quase todo final de semana ela vem. Só que o tempo durante a semana, o Tomelinho vai ficar com saudade, entendeu? E ela também. Só que é o seguinte. Para se rir, cara. Ô, gente, tem braço. O quê? Tá todo mundo rindo. Também tô rindo por quê? Vai bater nele? O melhor vai pro lado aqui também. Gente, isso. É, tá vindo. Joga pro lado da ciclovia aí. O bagulho é o seguinte. Em vez de vocês ir embora, vocês vêm comigo. Bora. Bora que nós temos um assunto pra resolver. É isso aí mesmo. Isso aqui vai, isso aqui vai longe. Isso aqui, isso aqui, é, mas isso aqui vai longe. Isso aqui vai longe. Aí, tem outra coisa. A Alice não tá sozinha lá, tá? Não, tá sozinha. Não. Mas tem alguém pra lá? Tem. Uma loira, sim, sabe? Uma bem loira. Mas depois vai conversa. Meu Deus, filho. É muito duro. Nem começou a jantar corno. Falei que era um epicorno. É muito duro. Ô, viado. Não, não. Não, mas não brinca, não, viado. A gente não sabe. Nossa, o chifre cresceu. Olha lá, tá até desforçando. É teu melhor amigo ali? Não, tia? Você agacha, vai bater no fio de luz? Não, viado. Para, para, para. Não fala isso pro moleque, mano. Não fala isso pro moleque. Ô, mano. Não fala isso, velho. Ô, é sério mesmo. Ô, Caetano. Ô, Caetano. Ô, Caetano. Papo reto. Ô, Caetano. Ele tava com o braço de cima dela? Tava, viado. Não, você viu mesmo aquilo? Você não viu, viado? Eu vi, mano. Ô, fica aí, viado. Não, não, não. Para, para. Não fica assim, viado. Ô, viado. Não, não, não. Relaxa. Deixa eu conversar com ele. Ô, Martins. Ô. Não, é brincadeira, né, mano? Não, agora é sério. Não, agora fora de papo. A gente é melhores amigos. A gente só calma e ficou com o primeiro. A gente é melhores amigos. É, mas e aí? E o moleque, mano? Sai, força. Me levanta a mão pra mim. Ô, tô falando sério, mano. Eu também, pessoal. Amizade, mano. Amizade, amizade. Só de um caralho. Ó, esse cara aí. Ô, mano. Não, não. Ó, ó. Deixa eu falar com vocês, na moral. Ó. Quem já era abraçado foi ele. O que você me pediu? Pra eu conversar com o cara, mano. Aí eu chego aqui. Você tá de mão. Eu tô aqui. Ei, ei. Ô, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ô, meu Deus. Ó, não. Vem, vem, vem. Pega tua bike. É melhor você pegar tua bike. Pega tua bike, mano. Eu já vou encontrar você. Já vou encontrar você. Ô, ô, para de zoar o cara, mano. Só vim na minha, afinal. Tá vendo? Agora, ah, todo mundo aí em cima da... Não, deu, 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 deu. Deixa ele pegar. Ô, Vitinha, tô falando sério, mano. Tô falando sério, viado. Deixa ele... Mano, mas o que que acontece? O que que eu fiz de errado? Eu vi você, calma. Em cima dela, mano. Assim, abraçado com ela. E quando a pessoa é amiga, a gente tem que... Tá, e onde que você tava? Eu tava aqui, mano. Não, eu não, eu não. Eu saí daqui tem 10 minutos, mano. Eu tava fazendo um curso. Eu não vou te abraçar a amiga agora, viu? Eu quero que eu... Ei, mano, é... Não, vaza, vaza, vaza. Eu vou conversar com ela. Vocês falam isso assim porque não é você, né? É, vocês falam isso porque não é você, mano. Imagina... É, então eu vou chegar aqui e botar assim, ó, em cima da... Com o braço em cima da tua mina que você tá pegando. Você é viado agora? Vocês dois tão namorando? Não, nada a ver, mano. Não, então... Ó, eu já converso com você, mano, na moral. Ó, eu não quero treta, na moral. É, ó, tipo assim, ó... Ó, imagina aí, vizinha, tudo bem? Ó, amizade, entendeu? Não, mano, eu ia ficar... Mano, eu não ia gostar, mano. Amizade, mano. Você ia gostar? Caetano, você ia gostar? Não, mano. Então? Ah, sei lá, se fosse um desconhecido eu até ia, mas é amigo, mano. Não, 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 não. E outra fita, mano. Ô, é sacanagem, mano. Ei, aí você me ferra, né, mano? Como é que eu vou ser cupida assim, não? Papo reto, mano. Fui lá, busquei o moleque, mandei mensagem pro moleque. Meia hora esperando os moleques pra eu chegar aqui. E aí? Até a Duda chegou. E aí, amigo, já, um tempão, cara. A gente não pode se abraçar agora? Ih, tá bom. Não, tudo bem. Tá bom, beleza. Fala pra ele entender isso aí, então. Cara, mas ele não entende, ele tem. Porra, o que eu tenho que conversar com isso? Não, mano, é... Primeiramente, primeiramente. Vocês têm alguma coisa? Vocês têm alguma coisa? Não. Web namoro. Web namoro. E o Web chifre, né? Web namoro é MS. Ô, viado, não fala isso, mano. Vou explicar um negócio. Web namoro é que nem cabeça de boi. Perto do chifre, longe do cú. Vai embora, mano. Vai embora. Papo reto, mano. Não, vou parar de gravar. Aí é brincadeira, mano. Vai, mano. Vai. Não, você não vai embolar ninguém, porque eu não vou deixar você embolar ninguém. Eu te tinha matado. Ele já falou que você é igual, pô. Você é fora, você também. Ô, 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 deu, 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 deu. É, se fosse com você. Se fosse com você. Fala aí. Você ia interpretar super bem, né? Você, eu conhecendo você como eu conheço, você ia... Ah, claro, mano. Eu já vou te contratar, tá? Vamos lá, filho. Relaxa, mano. Ei, ei, ei. Para, 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 para. Para, filho. Para eu, ó. Para você, meu filho, tá? Deixa que eu resolvo isso aqui. Demorou? Eu te chamei aqui, eu resolvo. Demorou? Demorou? Então pega e vai. Sério mesmo. Põe na conversa. Vai. Mano, aí, ó. Aí não tem como. Por isso que não dá pra entender. Por isso que não dá pra entender, filho. Aí não dá pra entender mesmo. Cala a boca, filho. Não tem como. Não tem como. Transcrição e Legendas Pedro Negri